Será que vai pro drible? Preferiu o cruzamento, o Robert furou, Bruninho e o pênalti! Pênalti marcado pro Bahia de Feira, em cima do Bruninho! O Bruninho dominava, tinha oportunidade de chutar de perna esquerda, quando apareceu ali com força o Edson em cima dele, veja aí, desarmando e cometendo o pênalti, eu não tenho nenhuma dúvida, viu? Eu apitei junto com o árbitro aqui, mas pênalti claro, o Edson chega atrasado, acaba atingindo o Bruninho ali na região da cintura, né? Atropelou, foi imprudente, imprudente o Edson, dentro da área, pênalti marcado e olha quem vai pra bolo, Menezes, é zagueiro, É bastante rodado, tem experiência, Douglas, embaixo da trave, 39 minutos, pode pintar o gol do Bahia de Feira, Menezes! Tá na rede! Gol! E é do Bahia de Feira, Menezes, categoria pura, mandou o Douglas pra um lado, a bola foi pro outro, e ele foi pra festa! Com toda a galera do Bahia de Feira, abrindo o placar aos 39 minutos, primeiro tempo de jogo em Feira de Santana, Um para o Bahia de Feira, zero para o Bahia, Menezes, olha só, cobrança, como manda o figurino!